O Melhor em Casa é um programa do Governo Federal com parceria do Estadual. Temos também a parceria com o município. Ele tem o objetivo de reabilitar os pacientes dentro do domicílio. A minha esposa me trouxe uma notícia que tinha uma equipe que chamava Mais em Casa. E eu fiquei procurando o que era isso. E ela falou que era uma equipe que ia atender em casa, não ia precisar mais de estar em hospital. Eu fiquei feliz demais. E quando essa equipe chegou em minha casa, levou todas as minhas preocupações, fiquei relaxada mesmo. A minha mãe tem Alzheimer e agora está com um probleminha de uma ferida. Mas, graças a Deus, com esse pessoal em casa, melhorou muito para a gente que cuida. Então, está levando ela de casa para o hospital. No momento mais difícil, chegou o Melhor em Casa para nos acolher, para ajudar, para cuidar. Esse programa Melhor em Casa está de parabéns. Parabéns a toda a equipe. Quando a gente faz as coisas com amor, o resultado é muito satisfatório. A equipe está de parabéns. O município está de parabéns. E vamos em frente, porque coisas boas irão surgir.